O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Mas os colados só você e eu O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Nós dois colados só você e eu Mas já faz um mês que a gente se encontrou Já tô doidinho pra gente fazer amor Se eu tenho meu telefone é só me ligar Que eu tô te esperando pra gente se amar Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Chama, chama O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Nós dois colados só você e eu O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Nós dois colados só você e eu Mas já faz um mês que a gente se encontrou Já tô doidinho pra gente fazer amor Se eu tenho meu telefone é só me ligar Que eu tô te esperando pra gente se amar Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, 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 é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Nós dois colados só você e eu O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Nós dois colados só você e eu Mas já faz um mês que a gente se encontrou Já tô doidinho pra gente fazer amor Se eu tenho meu telefone é só me ligar Que eu tô te esperando pra gente se amar Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, 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 é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Chama, chama papai, chama Ei, penseiro top, viu? É forró Alô, achinho Alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor, vai Alô, alô, é só tu me ligar Chama, chama Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Ei, penseiro bom e pijama, tá bom demais, viu? E o chão cedês, o moral de o Ibai Eu sei que tu faz me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti Diz, meu bem, por que vai partir? Não sei se vou te acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que o outro alguém te faça Me feliz Diz, meu bem, o que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Dizendo que não vais voltar pra mim Já mais perdeste, imaginei Então, sozinho, eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouve bem És o meu amor Ouve bem És o meu amor Ouve bem És o meu amor Eu sei que tu faz me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti Diz, meu bem, por que vai partir? Diz, meu bem, por que vai partir? Não sei se vou te acostumar Olhar em volta e não te ver Eu quero que o outro alguém te faça infeliz Diz, meu bem, o que foi que eu fiz? Diz, meu bem, o que foi que eu fiz? Diz, meu bem, o que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perdeste, imaginei Então, sozinho, eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouve bem És o meu amor, vive bem És o meu amor, vive bem És o meu amor Trem bom! Celso dos teclados ao vivo Oferecimento musical América, Minas Gerais Alô Vanderlei, chama papai Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Quem me dera meu bem se eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do meu coração Esqueça se já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre ali esperando Que um dia essa tristeza tenha fim Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Quem me dera meu bem se eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do meu coração Esqueça se já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre ali esperando E afastar para sempre a se eu pudesse outra vez te mandar E o dia essa tristeza tenha fim Chama! Celso com os teclados ao vivo pra você dançar e curtir Mais whisky, garçom. Mais whisky! Mais whisky! Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Volte logo, senão de saudade eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Volte logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Chama, papai, chama, vai Alô, Diago Ribeiro Em São Paulo, o melhor programador do teclado do Brasil Chama, papai Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Volte logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Sim, bora ao vivo Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Chama, papai, chama Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Volte logo, senão de saudade eu vou morrer Chama, papai, chama Será que você tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Onde andará você? Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Volte logo, senão de saudade eu vou morrer Vim, a vida inteira Você esperou um grande amor E, de triste até chorou Sem esperanças de encontrar alguém Fique sabendo Que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Vim, na tua estrada Não ouvi flor Foi só tristeza, enfim E, em cada dia Sem ter amor Fui tudo tão ruim Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Ah, por isso foi que eu decidi Não fico mais nem um minuto Aqui eu vou Buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou Olhar você, meu bem Guarde o meu coração Que nunca mais eu vou deixar você tão só Que nunca mais eu vou deixar você tão só Que nunca mais eu vou ficar também tão só Essa é pra galera que pediu Samarina Vamos embora que é 100% ao vivo Elcio dos teclados Na pisada do sucesso Chama Essa é pra galera tomar cerveja Vamos embora ao vivo Você já pensou Você já pensou Em minha situação Imagine só Imagine só Como deve estar Meu coração Por que não vem? Por que não vem? Diga logo, meu bem E se não vem? E se não vem? Eu não vou conseguir sem ninguém Uh, uh, uh Chama Uh, uh, uh Chama Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Chama E aí então Só vai me restar a solidão E aí então Vai ficar tão triste meu coração E aí então vai Eu lhe peço E não me deixe nessa solidão Não me deixe não Não me deixe não É somente teu meu coração Samarina 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 linda Meu amor Samarina Samarina Aonde quer que você vá Eu vou Samarina 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 linda Meu amor Samarina Aonde quer que você vá Eu vou Gatinha Uh, uh, uh Chama Você já pensou Você já pensou Em minha situação Imagine só Como deve estar Meu coração Por que não vem Por que não vem Diga logo O meu bem E se não vem E se não vem Eu não vou conseguir Sem ninguém Uh, uh, uh Uh, uh Chama Traz o whisky, garçom Traz o whisky, vai Uh, uh, uh Chama Uh, uh Uh, uh Chama E aí então E aí então Só vai me restar a solidão E aí então E aí então Vai ficar tão triste Meu coração E aí então Ah Eu me restar E não me deixe nessa solidão Não me deixe não Não me deixe não É somente teu meu coração Samarina Uh, uh Samarina Samarina linda Meu amor Samarina Ah, uh Samarina Aonde quer que você vá Eu vou Samarina Baixinho, baixinho, vai Uh, uh E Samarina linda Meu amor Samarina Tá legal Aonde quer que você vá Eu vou Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Olha que dança melhor, o casal que dança melhor vai ganhar Uma caixa de cerveja, beleza? Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Todo começo é amor pra todo lado Um rela, rela, um beijo, a beijo vai e vem No meio da cama ou no canto da parede Com balanço de uma rede, tudo fica muito bem Depois do tempo tudo fica diferente É um cansado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais aquele lagrado, tudo fica a recordar Uh! Ô, Treibon! Olha que dança melhor, vou dar caixa de rastadura, viu? Olha ele! Vamos embora! Pra galera ficar forte, dançar melhor Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Todo começo é amor pra todo lado Um rela, rela, um beija, beija, vai e vem No meio da cama ou no canto da parede No balanço de uma rede, tudo fica muito bem Depois do tempo tudo fica diferente É um cansado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais aquele agrado, tudo fica a recordar Uh, chama papai! Uh, é dois pra lá, dois pra cá, né? Simbora! Alô, pesqueiro do mineiro Melhor põe do da cidade Uh, chama! Baixinho, baixinho assim, ó Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso, vai! É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, tá! É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Uh! Uh! Música Seu mando é o mando E namora só no portão Mas alguém gritou Na praça tem confusão Aproveita, Marieta O incêndio do balão Aproveita, Marieta E foge com o João A fogueira eu dou Seu pequeno coração Aproveita, Marieta E roça a perna ali Gemento bem baixinho Depois de passar e rir E se chegar no fim Simbora, papai Música Na praça tem confusão Aproveita, Marieta E foge com o João Gemendo bem baixinho Depois de passar e rir E se chegar no fim Uuuu Uuuu Essa é pra todas as pequenininhas do Brasil Uuuu É 100% ao vivo Esse show maravilhoso Tem dó Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Tem dó Tem dó Pequenininha Eu não quero chorar Tem dó pequenininha Tem dó Eu não quero chorar Uuuu Tendo pé pequenininha Uhuu Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim Nelson pega a saudade e manda longe assim Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar E quando a gente tem o amor, e não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa, o coração se aguenta e não quer chamar Quando a gente tem o amor, e não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa, o coração se aguenta e não quer chamar Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha tem dó, eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha tem dó, eu não quero chorar E o trem bom viu! Isso é o suco dos teclados ao vivo Alô LZ Aquino, Rádio Cultura de Otiga, Bahia Vamos ver assim, ó Mas é pra revexer, pra requebrar, pra ficar 10 Ah, que loucura Eu tô grudado na tua cintura Eu corro o perigo, gostosa aventura Fica colado na tua cintura Sinto tontura, na pauta de ar ficou de pé na bamba Beguinho de olho na maior fissura, mas eu não largo da tua cintura Sinto tontura, na pauta de ar ficou de pé na bamba Beguinho de olho na maior fissura, mas eu não largo da tua cintura Mas é pra remexer, pra requebrar, pra ficar 10 Volta pra quebrar, põe pra remolar É pra remexer, pra requebrar, pra ficar 10 Volta pra quebrar, põe pra remolar Mas é pra remexer, pra requebrar, pra ficar 10 Volta pra quebrar, põe pra remolar É pra remexer, pra requebrar, pra ficar 10 Volta pra quebrar, põe pra remolar É dois pra lá, dois pra cá, hein Mas é pra remexer, pra requebrar, pra ficar 10 Volta pra quebrar, põe pra remolar É pra remexer, pra requebrar, pra ficar 10 Ai que loucura, eu tô colado na tua cintura Eu corro perigo gostosa aventura Fica colado na tua cintura Sinto tortura, na falta de ar, ficou de pé na bamba Peguinho de olho na maior fissura, mas eu não largo da tua cintura Sinto tortura, na falta de ar, ficou de pé na bamba Peguinho de olho na maior fissura, mas eu não largo da tua cintura Mas é pra remexer, pra requebrar, pra ficar dez Bota pra quebrar, foi pra rebolar É pra remexer, pra requebrar, pra ficar dez Bota pra quebrar, foi pra rebolar Mas é pra remexer, pra requebrar, pra ficar dez Bota pra quebrar, foi pra rebolar É pra remexer, pra requebrar, pra ficar dez Bota pra quebrar, foi pra rebolar Celso dos Tecnados, 100% ouvindo pra você dançar em Curitiba Olha galera, a mariquinha decidiu E ela quer meter a cara na cachaça, hein E mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Metei, metei, metei a cara na cachaça Mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Metei, 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 metei Mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Metei, metei, metei a cara na cachaça Pega essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir, quer pra poeira levantar Pega essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir, quer pra poeira levantar Olha que pega, 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 pega ela pra dançar Passa a cordiga pra poeira levantar Chama, 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 chama ela pra dançar Passa a cordiga pra poeira levantar E mariquinha decidiu que ela tá louca pra meter Metei, 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 metei Mariquinha decidiu Metei, metei, metei a cara na cachaça Mariquinha decidiu que ela tá louca pra meter Metei, 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 metei Mariquinha decidiu que ela tá louca pra meter Metei, metei, metei a cara na cachaça Mariquinha decidiu, galera, ela quer meter a cara na cachaça Comei água até umas horas, hein? Assim ó E mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Metei, meti, 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 meti Mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Metei, meti, meti a cara na cachaça Mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Metei, meti, 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 meti Mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Mete, mete, mete a cara na caixa Chama essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir que é pra poeira levantar Chama essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir que é pra poeira levantar Olha que pega, 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 pega ela pra dançar Pra sacudir que é pra poeira levantar Pega essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir que é pra poeira levantar Olha que pega essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir, pra poeira levantar Chama essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir, pra poeira levantar E mariquinha decidiu Ela tá louca pra meter Metei, 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 metei Mariquinha decidiu Ela tá louca pra meter Metei, metei, metei a cara na cachaça E Zé do Rock cada dia tá pior Jura que a mulher dele não vai no forró Zé do Rock cada dia tá pior Jura que a mulher dele não vai no forró Tadinho, mas ela vai bonitinho Dança, pula, roda e mexe ainda, a paz é quebradinho Tadinho, mas ela vai bonitinho Dança, pula, roda e mexe ainda, a paz é quebradinho E Zé, eu acho bom tu ver direito A tua nega leva jeito Zé, que é pra ninguém botar defeito O fogo dessa mulher E Zé, eu acho bom tu ver direito Zé, a tua nega leva jeito Zé, que é pra ninguém botar defeito O fogo dessa mulher E nessa brincadeira Vai a noite inteira, mulherada Xixão e homem falando besteira Nessa brincadeira Vai a noite inteira, mulherada Xixão e homem falando besteira Nessa brincadeira Vai a noite inteira, mulherada Xixão e homem falando besteira É sucesso, é sucesso é estouro Tadinho, mas ela vai bonitinho Dança, pula, roda e mexe ainda, a paz é quebradinho Tadinho, mas ela vai bonitinho Dança, pula, roda e mexe ainda, a paz é quebradinho E Zé, eu acho bom tu ver direito Zé, a tua nega leva jeito Zé, que é pra ninguém botar defeito O fogo dessa mulher E Zé, eu acho bom tu ver direito Zé, a tua nega leva jeito Zé, que é pra ninguém botar defeito O fogo dessa mulher E nessa brincadeira Vai a noite inteira, mulherada Xixão e homem falando besteira Nessa brincadeira Vai a noite inteira, mulherada Xixão e homem falando besteira Uou, princesa Pega o Guanabara e venha Celso dos teclados 5% ao vivo pra você dançar E curtir Comigo assim ó E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade Se você me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Arruma a mala, vem, 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 vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem, vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cida de mim, que eu cuido de ti também Maravilha, uh Celso dos teclados, bebê Oh, vamos falar de sentimento Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Mas um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais Vem, vem, uh Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Se é sentimento Toma sentimento Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Olha o balanço Olha o balanço Olha o balanço Vem curtir, vem remexer Vem dançar, vem fazer Vem curtir, vem remexer Na verdade eu quero Estar colado em você Na verdade eu quero Estar colado em você Presos nos seus braços Te amando Respirando amor Presos nos seus braços Te amando Respirando amor Naturalmente Não depende só de mim Mas se você quiser Eu também quero sim Faz minha cabeça Se entrega Vem de coração Faz minha cabeça Se entrega Vem de coração Meu corpo no seu corpo Delirando de tanto amor Meu corpo no seu corpo Delirando Joga, joga, vai! Só vai dar Só vai dar Só vai dar Eu e você Só vai dar Só vai dar Só vai dar Eu e você Amor Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou E o céu se custa É claro, chama, papai, chama Uou Só vai dar Só vai dar Só vai dar Só vai dar Eu e você Só vai dar Só vai dar Só vai dar Eu e você Amor Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Que coisa maravilhosa Obrigado gente pelo carinho Até a próxima Galera bacana Uou, chama Tá legal galera A música é nossa A música é nova Nova pegada Vambora Uou É tão linda Cheirosa Gostosa Você é maravilhosa Com essa rapa linda Eu fico louco de tesão Descendo até embaixo Que delícia Que tentação O jeito é chamar É chamar para beber O jeito é chamar É chamar para beber E depois, depois, depois Nós vamos fazer Amor E nós vamos fazer Amor E nós vamos fazer Amor Amor Meu amor Uou, uou, uou Marajosa E nos saques Chama É tão linda Cheirosa Você é gostosa Você é maravilhosa Você é maravilhosa Com essa rapa linda Eu fico louco De tesão Descendo até embaixo Que delícia Que delícia Que tentação O jeito é chamar É chamar para beber O jeito é chamar É chamar para beber E depois, depois, depois Nós vamos fazer Amor E nós vamos fazer Amor Nós vamos fazer Amor Amor Meu amor Uou, uou E nós vamos fazer Amor E nós vamos fazer Amor Nós vamos fazer Amor Amor Meu amor Joga pra cima, galera Prepara, joga, joga Uh! E nós vamos fazer Amor Amor E nós vamos fazer Amor Nós vamos fazer Amor Amor Meu amor Tá legal? Joga, joga Amor Vambora, galera Vambora, baixinho Baixinho assim comigo, vem Amor E nós vamos fazer Amor E nós vamos fazer Amor Nós vamos fazer Amor Amor Meu amor Vambora, galera, prepara Tira o pé do chão Nós vamos fazer Amor Amor E nós vamos fazer Amor Nós vamos fazer Amor Amor Meu amor 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 Oh, my life, oh, my love Oh, my love, oh, my life Oh, my love, oh, my love Oh, my love, oh, my life Sem você não sei viver Só com você sinto um prazer Sem você não sei viver Pois com você eu sinto um prazer Mas você não deu valor Esnovou-se do meu amor Mas você não deu valor Esnovou-se Tá legal, joga, prepara, galera Oh, my love, oh, my love Oh, my love, oh, my life Oh, my love, oh, my love Oh, my love, oh, my life Oh, my love, oh, my love Oh, my love, oh, my life Oh, my love, oh, my love Oh, my love, oh, my life Música nova, música nova, vambora, vambora, galerinha Vambora a combinação Oh my love, oh my love, oh my love, oh my life Oh my love, oh my love, oh my love, oh my love, oh my life Sem você não sei viver, só com você sinto um prazer Sem você não sei viver, só com você sinto um prazer Mas você não deu valor, esnobou-se do meu amor Mas você não deu valor, esnobou-se Tá legal, prepara, joga assim Oh my love, oh my love, oh my love, oh my life Oh my love, oh my love, oh my love, oh my life Oh my love, oh my love, oh my love, oh my life Oh my love, oh my love, oh my love, oh my life Tá legal galera, prepara, joga, joga Oh my love, oh my love, oh my love, oh my life Oh my love, oh my love, oh my love, oh my life Boa noite galera, olha a gente essa canção O que eu vou cantar é de um dos maiores artistas do nosso Nordeste E essa homenagem é pra ele, Reginaldo Rossi Começa, senhor Ei, vem cá que eu quero lhe mostrar Ei, o meu estado, o meu lugar Ei, Nordeste tem um coração Ei, tem muito calor, muita emoção O povo daqui gosta de cantar Tem religião, gosta de rezar Cristianismo e cantando Tem muita tachaça e muita mulher Tem Luiz Gonzaga, rei do baião Tem o seu valença, anunciação Em Salvador, o carnaval É só alegria, é sensacional Nordeste é lindo, cara O mar é quente Quente como as mulheres Ei, Recife tem tantos mil É, é um pedacinho do Brasil Ei, é um paraíso tropical E tem, tem um acervo cultural Ela é a beleza desse Brasil É entre cortadas por muitos rios A capital do meu Pernambuco Capitania que deu mais doco Mas sou da Bahia, eu devo cantar É o meu estado, meu lugar Você não entende, se não quiser Tem muita cachaça e muita mulher E como tem mulher, bicho Josse do sax, vambora! Hey, Recife tem tantos mil É, é um pedacinho do Brasil Hey, é um paraíso tropical E tem, tem um acervo cultural Uh, vambora! Isso é o Brasil Muita mulher, muita alegria Muito futebol, muita cachaça Agora o importante é cantar, vem? É cantar o nosso Nordeste, né, cara? O cara do Recife Canta Recife O cara do Porto Alegre Canta o Rio Grande do Sul O cara do Rio Branco Canta o Acre Agora eu sou da Bahia, né? Tenho que puxar a sardinha pro meu lado, né? E você vem na Bahia Vista as praias Bota um pulinho, tô bem na nossa chapada de amatina É muito lindo, cara, é muito lindo Vambora! Dance comigo essa noite Solte o corpo, movimento, alma e o coração Eu vou lutar com você Nesse ritmo caliente, com muita paixão Dá um sorriso para mim Vem colar teu corpo em mim Nessa dança sensual Vem dançar comigo Quero ficar junto com você Fazer todo o seu corpo estremecer Fazendo o movimento da paixão Eu vou te conquistar Dance comigo essa noite E sinta na pele Todo o meu calor Delirro, te amo Em todas as notas Da nossa canção Dá um sorriso para mim Vem colar teu corpo em mim Nessa dança sensual Vem dançar comigo Quero ficar junto com você Fazendo o seu corpo estremecer Fusando o movimento da paixão Eu vou te conquistar Há muito tempo que eu quero você Nossos corpos suando, aumentando o prazer Cada passo que reflete uma nova emoção Essa noite é só eu e você E a canção Galera bacana, meu Deus Uh, galera bacana, meu Deus Dance comigo essa noite Sorte o corpo movimentar o meu coração Dá um sorriso para mim, vem colar teu corpo em mim Nessa dança sensual, vem dançar comigo Quero ficar junto com você, fazer todo o seu corpo estremecer Fazer todo o seu movimento da paixão, eu vou te conquistar Dá um sorriso para mim, vem colar teu corpo em mim Nessa dança sensual, vem dançar comigo Quero ficar junto com você, fazer todo o seu corpo estremecer Fazer todo o seu movimento da paixão, eu vou te conquistar Vambora, vambora galerinha, vambora! Que galera bacana, tem que aparecer a noite galerinha, vambora! E os seus teclados ao vivo Os teus pais já não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair e vou beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora estou solteiro e vou gritar pra todos Vem cá, barra essa noite 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 Essa noite, essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Que galera bacana, vai! Os pais já não me acertam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair, vou beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Vou embrassar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, cuja sua vida, eu vou por ti e te caro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Galerinha, tá bom demais Prepara o uísque, prepara o gelo, vambora Bora falar de amor, galera, vambora Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E desprezo no meu coração Mas um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais Bora, bora Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Vambora, galera, vambora O swing é esse, nova pegada, vambora Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você Tá legal, tá legal Mas você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração E tristeza no meu coração Mas um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais Joga pra cima, galera Vou esquecer Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você Queria tanto com você Queria tanto com você Queria tanto com você Mas você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Mas um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Joga pra cima, vou bora, vou bora, é alegria E agora vou pegada e se aos meus teclados Ei, chama! Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você, bora! Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você, bora, é alegria Não quero mais pensar Em amar você Galera bacana, tá legal, tá legal Vambora, vambora! Vambora, vambora! É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto não mudará Tudo que eu sinto não mudará Tudo que quer me dar É demais É demais, é pesado Não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais Falei, 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 falei Falei, falei, falei Que galera bacana, tira o pé do chão, vambora! Falei, 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 falei Falei, 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 fale Fale, fale, to the night Fale, fale, to the night Maravilha, maravilha galera, vambora Nova pegada, nova pegada, vambora Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas, desleais Vambora, fale, fale Fale, fale, to the night Fale, fale, to the night Que galera bacana, tô gostando, tô gostando A galera em peso, a galera em peso Acho que não Quer namorar comigo, eu sei Mas sei que vou te conquistar E sempre te amarei Se você me dessa uma chance pra te amar Eu vou te mostrar que sou capaz De te fazer feliz Pra gente se amar 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 Eu vou lhe mostrar que sou capaz De te fazer feliz Pra gente se amar 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 Quero ser teu eterno amante, não quer se nem te trazer Com seu corpo no meu coladinho, eu quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, não quer se nem te trazer Com teu corpo no meu coladinho, eu quero... Vambora, vambora! Que galera bacana, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora! Vambora, 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 vambora! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Amém.